E aí E aí E aí A fara A fara A fara A fara A fara Everybody I wanna do es這 E aí A fara A fara A fara A fara A fara Zipunica La multzai La Mulți Ani Bravo Paca Asta Asta Verde? Não! O copac O copac Bravo! Não! Olha! Tem um pouco que entre a reina Preciso! Ah, see ya.